Então, Belinha, está preparada para comer a sua papa de blueberry? Eu estou sim, mamãe! Ai, como eu gosto de papa de blueberry! Vocês já comeram blueberry alguma vez? Oi, pessoal! Eu sou a Isabela e eu sou a Baby Alive Hora de Comer. Então eu adoro comer, não é, mamãe? É verdade! A Isabela adora comer. Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma papinha aqui na cozinha da minha Baby Alive Isabela e das outras Babies também. E nós vamos fazer muitos vídeos de papinhas legais. Essas bonequinhas adoram comer. Eu adoro! Eu papo muito! Eu como muito! Ai, como é bom comer, como é bom comer! Às vezes a Sara come a minha comida toda! É verdade! Mas dá para todo mundo comer aqui, não é, Isabela? Pessoal, hoje eu vou fazer uma papinha muito legal de blueberry para a Isabela. E a Isabela vai pedir uma coisa para vocês. Ah, e também hoje vamos ter uma brincadeira muito divertida aqui no canal. Verdade, pessoal! Eu vou pedir para vocês darem o like, curtam esse vídeo e, é claro, se inscrevam, sejam amiguinhos do Baby Alive Brasil e colocam o dedinho no sininho para receber o aviso dos vídeos. Muito bem, Isabela! Agora que você já fez esses pedidos, a gente já pode começar a fazer a sua papinha. Mas, mamãe, e a brincadeira? Ah, é verdade! Conta para elas! Pessoal, hoje nós vamos ter a brincadeira da palavra maluca! Vocês têm que assistir o vídeo até o final para poder brincar, senão se vocês não assistirem o vídeo até o final, vocês não vão poder brincar. Por que, Belinha, que elas têm que assistir o vídeo até o final? Porque no meio do vídeo eu vou falar uma palavra, uma frase, que vai estar assim meio esquisita, sabe? Eu vou falar bem rápido e vocês vão ter que entender o que eu falei e vão colocar aqui embaixo nos comentários o que vocês escutaram. E eu vou dar coração! Isso mesmo, Isabela! A gente vai dar coração em todo mundo que comentar o vídeo com a palavra maluca. Nós vamos começar a preparar a papa de blueberry para a Isabela. Vamos lá, pessoal! Eu vou começar a fazer a papinha para a minha Baby Alive nesse potinho aqui. E eu vou colocar espuma de barbear. Nós vamos fazer uma papinha de blueberry cremosa. Essa espuma de barbear eu comprei para mostrar para vocês como faz papinha. É um produto de adulto, então vocês não podem pegar escondido do papai e da mamãe. Pergunta se pode primeiro. Se a mamãe deixar, tudo bem. Se ela não deixar, vocês fiquem de olho nos próximos vídeos, porque a gente vai fazer papinhas com outras coisas que de repente ela deixa ou não. Mas não pode desobedecer o adulto. E vamos colocar aqui dentro do potinho um pouquinho de espuma de barbear. Uau! E um pouquinho só de água. Vamos mexer e ver se vamos precisar mais de água. Vou colocar mais um pouco de água porque ficou muito grosso. O creme da papinha está pronto. Como a papinha é de blueberry, eu vou corar a papinha com tinta Acrylex de artesanato. Essas tintas eu compro em loja de material escolar. Mas você pode usar outra tinta ou um corante de canetinha, um corante alimentício. Vou colocar aqui dentro. E vamos misturar. Peraí, mamãe, peraí. Antes de misturar, vamos fazer a brincadeira da palavra frase maluca. Ah, vamos sim, Belinha. Vamos para a brincadeira, pessoal. É muito divertido. Vamos lá, Belinha. Pessoal, a frase maluca de hoje é... Eu amo um pouquinho de frutas. Escutaram? Entenderam? Ah, vocês entenderam. Então coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês escutaram. Quem acertar vai ganhar um coração. Vai, mamãe, mistura para a gente ver como vai ficar essa papa deliciosa. Vamos misturar agora, pessoal. Olha só. Estamos fazendo a nossa papa de blueberry super cremosa. Que legal. Agora vamos colocar essa papa em um pratinho. Que demais está ficando essa papa de blueberry, pessoal. Agora eu vou colocar uns enfeites. Eu vou usar massinha azul e eu vou usar uma massinha que já está velha. Que vai acabar estragando. E eu vou usar uma massinha um pouquinho mais escura para parecer a frutinha do blueberry. Vamos fazer umas bolinhas e colocar nela. Olha só, pessoal. Uau! Vai cair. Que legal essa papinha que eu fiz para a Isabela. Ai, mamãe. Deixa eu experimentar e contar para o pessoal de casa se está bom. Claro que pode, Isabela. Deixa eu pegar uma colher para você experimentar. Vamos lá. Num, 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 num. Ai, que gostoso. Ainda tem frutinha. Hum, que delícia. Vocês gostam de vídeo de papinha? Então, continuem aqui no vídeo que o próximo vídeo, se você perdeu, também vai ser demais. Um beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Eu sou a Isabela. A Baby Alive, hora de comer. Pessoal, eu sei que vocês gostam muito de vídeo de comidinha. E eu adoro comer. Aliás, o meu nome é Hora de Comer. Toda hora para mim é hora de comer. Então, a mamãe vai preparar os meus potinhos de papinha. Olha quantos potes temos aqui. São cinco papinhas de frutas. E a mamãe vai mostrar como faz essas papinhas de mentirinha. Isso mesmo, Isabela. Oi, pessoal. Hoje nós vamos fazer um vídeo mostrando para vocês como faz papinha de frutas para a Baby Alive. Como vocês gostam muito de vídeo de comidinha, eu resolvi hoje mostrar como eu faço as minhas papinhas de mentirinha. É, e não esqueça, pessoal. Se inscreve no canal. Aqui tem historinha, comidinha, tem muita coisa legal. E também não esqueça de botar o dedinho nesse sininho aqui embaixo, ó. Do lado do botão de inscrever-se, para vocês receberem o aviso dos vídeos. Bom, pessoal. Então, eu tenho aqui, olha, potinhos. Eu vou preparar as papinhas para as minhas babies. E guardar nesses potinhos aqui. Esses potinhos eu comprei numa lojinha que vende coisa para festa. E eu tenho cinco potinhos com cinco papinhas de frutas diferentes. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. É bem fácil. Bom, pessoal. Eu vou tirar os potinhos daqui, porque eu vou fazer as minhas papinhas primeiro nas panelinhas. E depois eu vou passar para os potes. Eu vou começar a fazer a papinha de blueberry. É o primeiro sabor. Para fazer a papinha de blueberry, eu vou colocar um pouquinho de água na panelinha. Só um pouquinho. E eu vou colocar corante alimentício. Esse corante aqui é da cor azul. Mas se você não tiver corante, você pode fazer com corante de canetinha ou com tinta, que também dá certo. Então, eu vou colocar o corante aqui dentro. E a água fica azul, não é mesmo? Agora, pessoal, eu vou precisar de um creme de cabelo ou creme de corpo. Essa hora, você tem que falar como adulto. Não pode pegar creme da mamãe sem falar com ela. Esse creme não serviu para o cabelo de ninguém. Ele não ficou bom. Então, ele para não estragar, eu vou fazer papinha. E aí, eu vou colocar o creme dentro dessa água azul. E vou mexer. Olha que legal ficou a papa. Agora, eu vou fazendo as outras papas. A minha próxima papa vai ser de abacaxi. E eu vou usar o corante amarelo. Pronto! Essa papinha também pode ser de banana. Corante verde para fazer a papinha de limão. Corante laranja para papinha de laranja. E corante vermelho para a papinha de morango. Agora, eu vou passar as papinhas para os potes. E agora, eu vou passar as papinhas para a papinha de limão. Papinha de banana, laranja, morango, blueberry e limão. Que delícia! Quantas papinhas de frutas gostosas! Vou comer muita papinha! Pessoal, essas papinhas são de mentirinha. Eu coloco só na boquinha da Baby Alive para fingir. E depois limpo muito bem. Você tem que falar com o adulto. E se gostaram dessas papinhas de frutas, coloca aqui nos comentários. Eu quero papinha de legumes. A mamãe sabe fazer umas papinhas de legumes muito legais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!